Boa noite, boa madrugada! Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Hoje é a nossa primeira aula, nós vamos trabalhar a parte de classes gramaticais. Qual é o intuito? O intuito é o seguinte, em toda prova de concurso público, você tem normalmente 40%, 30% de análise textual e 60% ou 70% de análise gramatical. Então, você tem de estudar gramática. Detalhe, para você conseguir fazer uma análise textual, antes você tem de fazer uma análise gramatical. E quando a gente pega esse conteúdo gramático e pergunta, por exemplo, para um aluno qual é a matéria que mais cai, ele sem sombra de dúvida já responde. É análise sintática. Só que o avaliador, espertamente, sabe que você aprendeu de forma equivocada na escola. Então ele vai colocar um termo com preposição, por exemplo, e vai pedir a função sintática. Porque ele sabe que você vai responder objeto indireto. Mas, na verdade, a análise nunca foi sintática. Ela sempre foi morfossintática. Então, eu primeiro tenho de ver a quem aquele termo está ligado morfologicamente, a quem ele está ligado gramaticalmente, para aí sim poder classificar sintaticamente. Tanto é que um termo com preposição sempre tem, dentre as opções, objeto indireto e complemento nominal. Por quê? Porque o objeto indireto sempre tem preposição. Assim como o complemento nominal também sempre tem preposição. Mas se o aluno se ligar que o objeto indireto está ligado a um verbo, e detalhe, não é qualquer verbo, é um verbo transitivo indireto, e o complemento nominal está ligado a um nome, não já facilitou a vida? Já, não já? Então é o seguinte, hoje a gente vai procurar trabalhar uma base. É claro que eu vou mencionar alguns assuntos, alguns conteúdos, que aí você vai ficar assim, caramba, Cedine, e aí? Você não vai falar sobre isso de forma mais aprofundada? Não, porque ainda não chegou o momento. Você vai aprender quando chegar o momento. E algumas coisinhas aqui que não tiverem muita importância, eu já vou fazer uma reflexão e chamar a sua atenção para isso. Afinal de contas, a gente não vai fazer um curso de letras. Não é um curso acadêmico. A gente está fazendo um curso de língua portuguesa para provas de concursos públicos. Então a gente vai direto ao ponto para fazer você não perder tempo. Então você vai falar assim, caraca, Cedine, mas tem duas horas a aula. É importante, meu irmão, tem duas horas mesmo, porque língua portuguesa, o conteúdo é vasto, é enorme, beleza? Então vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Então olha só, galera, a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui são as modalidades da gramática. Para você entender como a gramática funciona como um todo. Para você saber exatamente aquilo que você está estudando, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Eu tenho cinco campos a serem estudados. Consequentemente, eu tenho cinco modalidades. E aí a gente vai pontuar aqui, isso aqui, tópico por tópico, beleza? Então vem comigo, ó. Primeira coisa, quando eu falo em som na língua portuguesa, qual é a primeira palavrinha que vem à mente de vocês? Sem sombra de dúvidas, muita gente deve ter pensado agora, música, né, Cedine? Não. Quando eu falo em som, a primeira palavrinha que vem é fonema. O que é um fonema? É a representação sonora de uma letra. Então tem a letra ali, a representação gráfica. O som que ela propicia é o fonema. E para estudar isso daqui, nós temos a fonética. Portanto, a fonética é a modalidade da língua portuguesa responsável por estudar o campo do som. Agora, como isso cai em prova? Em duas pegadas. Uma, basicamente, cai direto à acentuação gráfica, que a gente estuda numa outra aula, de forma bem direcionada. Agora, ele também pode descobrir colocando uma palavra e perguntar o número de letras e fonemas, respectivamente, que tem naquela palavra. Normalmente, ele não coloca uma palavra que tenha o mesmo número de letras e fonemas. Por exemplo, a palavra árvore. Ela tem seis letras e seis fonemas. Porque cada letra ali tem apenas o mesmo som. Então, o mesmo número de letras e fonemas, respectivamente. Agora, ele gosta de colocar palavras como carro e táxi. E aí você vai perceber que o número de letras e fonemas são diferentes. É importante, primeiro de tudo, já ter a atenção. Contar. Fazer a contabilidade de forma correta. A palavra carro, ela tem cinco letras. Só contar um, dois, três, quatro, cinco. Por incrível que pareça, só de fazer isso, você já elimina algumas alternativas. Porque o avaliador, ele testa a tua atenção. Ele coloca lá seis letras, quatro letras. Só ao fazer isso, você já eliminou. Agora, número de fonemas. Vamos ver. Eu falo carorô? Não. Eu falo carro. Então, esses dois R's aqui possuem o som de um R forte. Quando isso acontece na língua portuguesa, a gente chama esse processo de digrafô. Ou seja, quando eu tenho dois elementos, duas letras, com apenas um som. Então, eu chamo de digrafô. Então, aqui eu tenho cinco letras e quatro fonemas, porque eu tenho quatro sons. Agora, a palavra táxi. Eu tenho quatro letras, é só contar. Mas será que eu tenho quatro fonemas? Não. Eu não falo táxi. Eu falo táxi. Então, o X aqui tem som de KS. Ou seja, uma letra tem dois sons. Quando uma letra tem dois sons, eu chamo de difono. Olha que parada interessante. O dígrafo, duas letras, um som. O difono, uma letra, dois sons. Então, aqui eu tenho cinco fonemas. Agora, sejamos sinceros. Isso é super tranquilo, não é? É só prestar atenção. Agora, pra poder dificultar um pouco mais no assunto da fonética, o camarada vai cobrar acentuação gráfica. Mas aí, a gente trabalha isso numa aula específica, de forma bem tranquila, direcionando pra você não dar mole. Beleza? Agora, vamos continuar a nossa pegada aqui. Agora, a gente vai pra um cara sinistro. A gente vai pra forma. Se eu falar em som, eu pensei em fonema, ao falar de forma, eu penso em morfema. E aí, lembra que eu falei que a análise textual começa na análise gramatical? Tudo começa nesse camarada aqui. O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. Então, antes da palavra, existe o morfema. Ou seja, a palavra pode ser dividida em partes menores. E por que eu consigo? Porque cada pedacinho ali é um morfema. Porque cada pedacinho ali atribui uma significação. E ao pensar em morfema, eu penso em morfologia. Aqui tá uma matéria importante, né? Uma modalidade. A morfologia, ela é responsável por estudar o campo da forma. E eu falo aqui agora, então, estrutura e formação das palavras e propriamente nas classes gramaticais. Se a matéria que mais cai na prova é análise sintática, eu preciso ver a quem o camarada tá ligado gramaticalmente pra aí sim poder classificar. Eu ouso dizer que se você não sabe morfologia, se você não sabe identificar uma classe gramatical, você não sabe nada em língua portuguesa. Agora, a nossa aula de hoje, ela é bem magética. Eu não vou fazer como você aprendeu na escola. Eu não vou trabalhar classe por classe. Eu, na verdade, vou pegar todas as classes e vou mostrar como elas se relacionam entre si. Pra você entender o processo não só morfológico, mas também sintático. Essa relação que elas possuem entre elas. Beleza? Então, vamos lá. Então, a próxima é o campo do estilo. E ao falar em estilo, eu penso em estilística. Galera, aqui ó. E aí, meus amigos. Gostou da aula do professor? Grande mestre. Você que tá fazendo um concurso aí do IFMT 2016. Você que quer continuar assistindo essa videoaula. Aliás, você que quer fazer um curso aí super competitivo. Convido vocês a acessar o laconcurso.com.br. Porque nós temos um curso completasso, super competitivo. Nós aqui do LAC estamos dando uma atenção super especial a esse certame. Por quê? Porque o nosso QG aí, a nossa base do LAC concurso é de Cuiabá, Mato Grosso. E todos os concursos de Mato Grosso aí. Nós damos uma grande atenção pra vocês. A gente vai fazer um grande upgrade, porque nós queremos aí ter a maioria absoluta dos aprovados no IFMT 2016. Tá certo, meus amigos? Ah, mais um recado pra vocês. Você quer esse material de apoio do professor? Então, vai lá. Acesse nosso site. O laconcurso.com.br. Clique em documento, você pode fazer o download. Ok? Então, espero vocês aí estudar conosco aí no LAC. São 116 aulas do nosso curso completasso IFMT 2016. Espero você. Tchau, tchau. 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 Tchau.